DJ Tchuzê, solta, solta, putaria, porra Hoje no baile ela vai jogando, descendo a xerequinha Menina malvada, menina sapequinha Menina malvada, menina sapequinha Então toma, então toma, toma na bucetinha Então toma, então toma, toma na bucetinha Menina malvada, menina sapequinha Eu sinto e me acabo, eu sinto e me acabo, eu sinto e me acabo DJ Tchuzê, solta, putaria, porra Eu sinto e me acabo Eu sinto e me acabo Eu sinto e me acabo Mete, 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 toma, toma, soca, soca Vai piranha, vai safada Eu sinto e me acabo, eu sinto e me acabo Eu sinto e me acabo, eu sinto e me acabo É met, met, toma, toma Met, met, toma, toma Fica de quarto que lá vai vara 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 Fica de quarto que lá vai vara